Esse aqui, pra quem não conhece, é o Jonathan. Jonathan! Fala com a galera aí, Jonathan! Ai, galera! O que você tá falando? É o Jonathan! Para dar o menino. Para dar o menino. Para dar o menino aqui. Aqui no... Aqui no... No Mourinho de Desperimentos. É isso aí, galera. Amanhã aqui no Desperimentos, o Jonathan já tá chamando todo mundo aqui, ó. Jonathan, chama aí, galera. Chama aí, Jonathan. Ai, galera! Amanhã todo mundo aqui, galera, que todo mundo vai visitar! Tchau, tchau!